Oi gente, hoje eu quero mostrar duas falenopsis que eu tenho aqui nesse jardim vertical que são mudas feitas a partir de haste floral. Como eu já mostrei aqui no canal, depois que passa a floração das minhas falenopsis, eu costumo cortar todas as hastes. Mas eu não jogo essas hastes fora, eu tento fazer mudas a partir dessas hastes. E hoje eu quero mostrar o que eu faço para conseguir fazer com que elas brotam mudinhas. Mas antes eu quero mostrar aqui as duas plantas que eu já consegui a partir das hastes florais das minhas falenopsis. A primeira é essa daqui que está bem em cima aqui no jardim vertical. Não parece, mas essa planta aqui é um cake de haste floral. Já tem um certo tempo aí que eu consegui fazer essa muda, então ela já cresceu, já é uma planta adulta, já floriu umas duas vezes aqui no meu cultivo e ela está plantada aqui na semi-hidroponia de garrafa pet. Está com as folhas aqui um pouco sujas, eu apliquei enxofre nela e olha aí como está o desenvolvimento. Está perfeito, ela está cheia de raízes. E ela já está aqui com a haste floral bem desenvolvida e em breve a gente vai ver novamente a floração dessa lindona. E olha aqui, as folhinhas mais antigas dela eram bem pequenininhas e eu acho que essas nem são as primeiras. E aqui agora ela está com essas folhas enormes. Essa planta está sendo cultivada aqui na semi-hidroponia de garrafa pet. Tem vídeo aí no canal de quando eu fiz o replante dela, já tem um tempinho, mas eu vou procurar esse vídeo e vou deixar ele aqui embaixo na descrição. Esse sistema de semi-hidroponia é ótimo para cultivar as orquídeas. Como você pode ver, elas se desenvolvem muito bem, enraizam muito rápido. Olha o vegetal dessa planta aqui maravilhoso. E olha essas raízes, que lindas que estão. Então, se você mora aí em uma região mais quente, mais seca, super indico a semi-hidroponia para você cultivar a orquídea falenopsis. Agora eu vou vir aqui para o lado, vou descer um pouco para baixo para mostrar a outra que está bem ali, que também é uma muda que eu fiz a partir da haste floral. Olha aqui que linda que está essa planta. Essa daqui ainda não floriu aqui no meu cultivo, mas ela está se desenvolvendo super bem. Também está com as folhas enormes. Olha que vegetal lindo. Primeiro eu plantei ela em um vasinho pequenininho, depois eu passei ela aqui para esse vaso pote 10 e ela cresceu bastante aqui. Ela está sendo cultivada aí na pedra brita, capo de telha, isopor e um pouquinho de musgo esfagno por cima. Essas orquídeas aqui que estão nesses vasinhos de plástico, praticamente todas são cultivadas dessa forma. E olha aqui a folhinha bem pequenininha também de quando ela era um cake. Ela ainda não descartou essas folhas. Eu estou ansiosa para ver essa planta florir, porque ela é um cake de uma planta de outra pessoa que eu trouxe para recuperar. Então eu cortei a haste dessa planta e deixei na água. Essa daqui eu não fiz da forma que eu vou mostrar hoje. Eu fiz ela na água, deixei essa haste na água, ficou mais de um ano na água para brotar esse cake. Então por aí você já sabe que é um processo bem lento. E não é toda a haste que a gente coloca para brotar que realmente vai vir uma brotação. Às vezes a haste simplesmente seca. Então muitas vezes é sorte a gente conseguir esses cakes. Então das várias hastes que eu já coloquei para brotar na água, eu consegui essas duas plantas. Mas hoje eu quero mostrar uma outra forma de colocar essas hastes para brotar, que para mim funciona bem melhor. Bom gente, aqui eu tenho esse vaso de hastes florais. Aqui estão todas as hastes que eu cortei das minhas falenópsis no finalzinho do ano passado. As hastes que não secaram, né? Porque algumas acabam secando por completo. Essas aqui se manteram verdinhas e várias delas brotaram cakes mudinhas. Aquelas plantas que eu mostrei aí no início do vídeo eram mudinhas desse tamanho aqui. Aí depois que elas foram crescendo e ficaram plantas daquele tamanho que vocês viram. E como eu consegui fazer com que essas hastes brotassem essas mudinhas? Aqui eu coloquei elas enterradas na areia. Nesse vaso aqui tem somente areia, aquela areia usada na construção. Não fiz nenhum procedimento na areia, só coloquei areia e eu mantenho essa areia sempre úmida, sempre molhada. Aqui junto tem até um galho de roseira que eu coloquei para brotar e ele também brotou. Agora eu preciso retirar ele daqui e plantar na terra, em um local definitivo. Então coloquei as hastes aqui na areia sempre, estou mantendo essa areia úmida e coloquei esse vaso em um local mais escuro, com pouca claridade. Tem claridade, mas não é aquela claridade suficiente para uma Phalaenopsis florir. Então isso acaba estimulando as hastes a emitirem cakes. Se você quiser manter a haste na planta e colocar a planta em um local mais sombreado, ela também pode emitir esse cake diretamente na haste floral que está na planta. Como eu não gosto de deixar a haste na planta, eu retirei as hastes e coloquei aqui nesse recipiente. A princípio era só um teste, eu não coloquei muita fé que essas hastes iriam brotar. Mas olha aí o tanto de mudinhas que eu estou conseguindo. Algumas, como eu disse, tem aqui raizinhas, igual essa daqui, está com uma raizinha bem desenvolvida. Aquela ali também tem raizinha. Aqui embaixo tem outra vindo duas raizinhas, não sei se dá para focar. E essas raízes precisam desenvolver, ela precisa ter pelo menos aí umas três raízes para eu conseguir retirar ela aqui dessa haste e plantar com uma segurança que ela pode se desenvolver. É um processo muito lento, é demorado. Essas mudinhas aqui, do jeito que estão bonitinhas, de uma hora para outra a arte pode cercar por completo e a gente acaba perdendo a mudinha. Então eu preciso ser realista. Não é fácil fazer mudas de falenopsis dessa forma. Mas, como você pode ver, é possível. Não precisa de muita coisa, somente de paciência. Porque depois que a gente põe a haste aqui na areia, o restante do processo é todo muito demorado. Depois que nasce aí o brotinho, demora um tempão para aparecerem as primeiras raizinhas. Aqui, como eu estava muito ansiosa, eu comecei a adubar aqui essas brotações com o adubo B&G Orquídeas. Sempre que eu aplico ele uma vez por semana nas falenopsis, eu já aproveito e pulverizo aqui também as mudinhas que nasceram na haste. Eu não sei se ajuda, mas eu acho que todo teste é válido para essas mudinhas aqui emitirem raizinhas novas. Muitas vezes também pode acontecer o seguinte, ao invés de vir mudinhas, vem isso aqui, uma continuação de haste com botões. Então eu sempre venho aqui e corto essa parte que está emitindo botões, porque isso aqui consome muita energia da haste. E não vai florir isso aqui, né? Muito difícil uma haste conseguir florir sem estar em uma planta. Então eu sempre corto, porque o meu objetivo aqui não é ver floração dessas hastes, e sim mudinhas. Então esses aqui são os bebês de haste floral que eu estou tendo no momento. Quando eles crescerem mais e já tiver umas três raizinhas, eu vou replantar eles. Ainda não sei como que eu vou replantar, mas eu vou ver se eu gravo o vídeo aqui para o canal. Mas por enquanto eu acho que eu vou ter que esperar aí um tempinho, porque como eu disse, é um processo muito lento. A gente tem que ter bastante paciência para que essas mudinhas emitam aí as raizinhas. O mais importante, se você quiser fazer mudas de haste floral de falenopsis, é colocar esse recipiente com as hastes em um local sombreado e manter essa areia sempre úmida. Você não pode deixar a areia secar demais, porque senão as hastes vão secar também. E não pode deixar a areia muito encharcada, porque pode fazer com que essas hastes apodreçam. E o principal, tenha muita, mas muita paciência, porque esse aqui é um processo muito lento, muito demorado e não tem garantia nenhuma de que a haste floral da orquídea vai brotar. Eu acho que muitas vezes é sorte. E também o tipo de planta. Tem planta que tem uma facilidade maior para brotar, para emitir cakes. Tem planta que não tem, que a haste seca muito rápido. Mas então é assim que eu consigo as mudinhas das hastes florais das minhas falenopsis. Me conta aí nos comentários se você também já conseguiu um cake aí das suas falenopsis. Voltei aqui para o jardim vertical das falenopsis para encerrar esse vídeo. Me conta aí nos comentários se você já sabia dessa dica, dessa forma de conseguir cakes. E qualquer dúvida que você tiver pode deixar nos comentários que eu estou sempre respondendo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e gostar desse conteúdo sobre as orquídeas. Vou encerrar aqui com essa floração linda desse híbrido de catleia. E vou deixar aí na tela final a playlist aqui do canal sobre as orquídeas falenopsis. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!